E aí galera, olha que legal, essa é uma versão da Blue7, versão Blue7 Pro, que a gente está otimizando. É só um backtest aqui, não tem nada configurado, não tem nada pronto ainda para esse setup, mas olha aqui. Ele é arbitra entre EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Então, depois eu vou achar umas estratégias onde a gente faz o que? Porque otimizações entre essas três estratégias juntas, buscando um lucro, por exemplo, diário, mensal, anual, onde a gente possa obter, por exemplo, resultados arbitrando as três configurações dentro da estratégia da Blue7. Aqui está uma estratégia qualquer, padrão, eu só joguei qualquer número aqui, mas vocês estão vendo que já está performando bacana. Então, mês de janeiro aí, nove dias passados, já fez 500 dólares aí. É claro que não tem nada otimizado, um mês, dez dias não é nada, mediante o que eu faço aqui de otimização, tá? Mas só mostrando para vocês aqui, que interessante, olha aqui. Está vendo? Ele está operando, STJPY, GBPUSD, EURUSD, todos os ativos aí, está vendo? Olha isso, olha a quantidade de contratos que está sendo utilizado, 0,1, 0,2, está vendo? Tem drawdown? Tem drawdown, normal. Só que é position trade isso aqui, né? Não é estratégia igual o fim vis, que a gente entra e sai na hora, ou qualquer outro ativo, ou estratégia em particular, né? Então, aqui por mais que eu ainda não otimizei, a gente já vê que tem como lucrar muito a grana com capital adequado, com a estratégia adequada aqui, depois eu vou otimizar aqui o conceito RA, para a gente ver o que dá para tirar de lucro aqui, fazer uma análise inversa ou a favor, vou ver o que dá para melhorar aqui, entendeu? Fazer um afastamento aqui menor, maior, um múltiplo um pouco maior, um STJP aqui um pouco menor, dá para pôr um ganho diário aí, por exemplo, 0,5%, 1%, dá até para trabalhar bacana. Vai dar para a gente brincar bastante aqui, viu? Vai sair coisas boas aqui dentro do nosso W7 Pro, né? Estou otimizando aqui, inclusive tem coisas legais aqui já, ó. Eu estou otimizando aqui, ó, já saíram umas coisas bem bacanas, ó, está vendo? 2.31 de fator de recuperação, fez ainda 194 otimizações. O meu trabalho, para quem não entende, eu pego uma configuração, por exemplo, dessa aqui, ó, ó, é uma configuração dessa daqui, eu otimizo ela 10.496 combinações para achar, por exemplo, 3 setups bons, 4, e mesmo assim ainda depois tem o quê? A simulação de Monte Carlo e o WFA, onde eu bagunço toda a estratégia mudando os inputs, né? Eu mudo os inputs aqui um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, time frame diferente, datas diferentes, entendeu? Eu vou otimizando tudo isso daqui para achar um ângulo onde a gente tem melhor aqui um fator de recuperação, pelo menos para uns 5, 6, que é o que eu gosto de trabalhar, entendeu? Dependendo da estratégia. Então, isso a gente consegue fazer com que lucramos no longo prazo devido a essa... Isso aqui é a base, ó, a base vem daqui. Aqui eu sei quanto que lucrou, ó, que era a que mais lucrou, foi essa estratégia aqui, ó. Quantos trades ela fez? Isso aqui, entendeu? Mas o fator de recuperação dela é muito bom, tá bom? O rebaixamento é alto, então não é uma estratégia que eu gostaria de usar. Aí eu venho utilizando, por exemplo, um fator de recuperação bom com rebaixamento baixo. Por exemplo, essa estratégia aqui já me chama a atenção, tá vendo? Ela já me chama a atenção porque ela tem um fator de recuperação bom, mais ou menos, né? A gente pode melhorar muito isso daí. E o rebaixamento dela é baixo, 9,56% só. Aí eu dou uma olhadinha nela e a gente tenta otimizar em cima, entendeu? Então, isso é um trabalho bem minucioso. Você tem que gostar. Se você não gostar, você acaba desistindo. Eu, como eu gosto de fazer isso aqui, nossa, isso aqui pra mim é um playground, assim. É uma terapia mexer com isso daqui. Vocês não têm noção o quanto eu gosto. Ó, aqui já deu um drawdownzinho maior, né? Nem por isso a gente desmerece o operacional, tá? Nem por isso. Mas isso aqui, enfim, igual eu falei pra vocês no início do vídeo, eu tô otimizando isso aqui. Na verdade, eu nem otimizei isso aqui. Eu só joguei qualquer número aqui pra poder ver o que que dá. Posso olhar ativos diferentes aqui também, ó. Por exemplo, ó. Eu quero olhar aqui AUDECAD, AUDNZD e NZDCAD. Aqui eu quero buscar um lucro, por exemplo, de 5 dólares por operação. Aqui eu vou fazer uma estratégia ao contrário. E aqui é um 25, aqui um múltiplo pode ser 2.5, 3. Aqui é um, vamos arriscar um pouquinho mais aqui. Vai dar um pouquinho mais de drawdown, eu acho, tá? Operando 24 horas por dia. Limite de spread que a gente aceita é 30. Vamos lá, vamos ver o que que dá aqui. Só pra gente, vamos brincar. Eu já tô mostrando aqui pra vocês, assim, é uma maneira bem aleatória. Não é nada aqui que tá funcionando, não. Vamos lá. Começou a rodar aqui, ó. A gente vai buscar as estratégias, né? Tá em AUDECAD tá rodando. Não, não vai dar pra ver o robô rodando aqui, peraí. Vamos ver, AUDECAD. AUDECAD. Eu tenho que deixar um dos três ativos rodando. Pronto. Pronto aí. Aqui o take eu tô vendo que tá grande. Posso diminuir esse take aqui. Vou diminuir pra 50 esse take aqui. Vou diminuir pra 50. Vai ficar bem mais agressivo agora. Vocês vão ver. Fica bem mais agressivo o negócio aqui. E assim a gente vai brincando, pessoal. Tá vendo? Claro que isso aqui, igual eu falei, é teste. A gente tá vendo aqui o que que dá. A AUDECAD entrou bastante. Aqui só teve trade no AUDECAD? Ué? Cadê os outros? A AUDECAD, AUDNZD e NZDECAD. Os outros não teve trade? Por algum motivo, os outros não teve trade. Vamos ver aqui, peraí. Quero achar isso aqui. Ah, tá. A UN. É AUDECAD. NZD e NZDECAD. Vamos ver se é por isso. Ele não puxou. A UDECAD. A UDECAD. A UDECAD. Tá aqui, ó. Pronto. Vamos ver o N aí. Pronto. Agora sim, agora sim, ó. Vai. Agora estamos no game aí, ó. Um pouquinho mais. Lembrando, pessoal, que eu disponibilizei nessa data aqui, vocês estão vendo, 2 de sete, ó. Disponibilizei aí 30 dias da Blue7 Pro gratuitamente, operando pela Roboforex, tá? Tem que criar uma conta lá da Roboforex, uma conta Procent, saldo mínimo de 500 dólares, conta real. Assim eu libero. Do contrário, não, porque tem gente fazendo copy. Pode usar 30 dias aí na tua conta real. Robô validado já, tá? Tem um robô que já tá validado, já vai no robozinho já, uma configuraçãozinha do ouro aí, roda 24 horas no ouro. Pra você ter ideia. Rodar 24 horas no ouro, rodar meio período já é difícil. Aí você imagina um operacional que desde 2020 tem validação, operando o ouro 24 horas. É incriável, é? É, pessoal, uma estratégia bem boa, parece, né? Vamos ver. Aí se eu quiser brincar aqui, eu vou vir pro ouro, né? Que é o que eu mais gosto de mexer. O ouro é minha especialidade. Vou vir pro ouro aqui. Vou buscar um take profit aqui de mil. Vamos pegar essa estratégia aqui, ó? Peraí. Só pra gente ver. Vamos brincar aqui, vamos brincar, vamos brincar. Vamos brincar de ser feliz. Pode deixar aqui. Minimizar aqui, ó. Vamos pegar essa estratégia aqui, é mais lucrativa, ó. Então, take profit é de mil. Aqui o time é de dois minutos. Sentido aqui é sentido do candle. Então, sentido do candle. As quatro primeiras. Busca um lucro de 130 por operação. É isso mesmo? Acho que é. Bom, se não for. Aqui a gente coloca a análise sim do conceito. Sim. Quatro. Aqui, dois minutos. Aqui, dois minutos. True. 22. Aqui, afastamento do grid. 500. Múltiplo 1.3. E o sleep loot 3. Tá? E aqui, gente. É padrão isso, tá bom? Vamos ver o que que deu. É essa configuração aqui, tá vendo? Vamos lá. Vamos ver o que que ela deu. O negócio não opera, velho. Peraí, vamos ver o que que eu errei aqui. O último 1, tal, tal, certinho. Mil, tal, aqui. Eu acho que é isso aqui, ó. Quase certeza. Vou deixar só pra gente ver qual é que é, se ele vai operar menos aqui. Mil, 500. Ah, tá. Será que é o spread? Será o spread? Pronto, tá cheio. Uma vírgula muda. A programação é isso, né? Uma vírgula muda. Ó, operacionalzinho aí, ó. Aquele que a configuração ali entregou, tá vendo? Ele dá drawdown, olha. Eu vi que ele é bem mais agressivo mesmo. Mas olha aí, ó. Quatro dias. Não, na verdade, começou dia três o ano, né? Dois dias de operação. Dois sete sete aí, tá? Busca lucros bons, hein? Gostei. Busca lucros bons. Fica o tempo todo rodando, pessoal. Olha isso aqui, tá vendo? Ó. Esse setupzinho é legal, legal. Bacana. Tá vendo? O que é ter um robôzinho? Eu coloquei três estratégias aqui pra vocês, né? E já... Não é difícil tirar dinheiro quando você tem um robô bom. Né? Não é difícil quando você tem um robô bom. Agora, quando você tem um robô porcaria... Nossa Senhora, você tem que espremer o osso, assim, ó. Você tem que tirar leite de pedra. Entendeu? Leite de pedra. É isso que precisa ser feito. Aqui não, cara, ó. De boa, hein? Tranquilão, a gente faz dinheiro. Olha aí, ó. Ó. Tá vendo que maravilha? Fecha esse pacotinho. Vou fazer um negocinho que vocês vão ver que bonito que fica o gráfico, ó. Quer ver? Vamos deixar aqui. Vou deixar um... Vou deixar... Eu tô mudando a estratégia, tá? Vou deixar um e... 1 e 10 mesmo, tá bom. 1 e 10. Que bonito que fica o gráfico. O gráfico agora fica lindo, ó. Eu acho muito top o desenho que ele monta em cima dessa estratégia. Tá vendo? Ó. Olha que as ordens nunca vai sair, né? Porque a gente opera 24 horas por dia. Mas é muito da... Olha, tá vendo esses desenhos. Ah, esse aqui é um... Ah, voltou aqui do zero. Esse desenho aí pra mim é... Monalisa passa longe. De valor pra mim. Tá vendo? Ah, Blue Seve é linda, meu. Blue Seve é vida. Isso aqui é... Olha esse desenho aqui que top. Olha esse aqui. Ah, fala a verdade. É um desenho bonito. Uma obra de arte isso aqui. Aí você quer ver o negócio que tá agora mesmo? Ó. A gente vem aqui e faz isso aqui, ó. Põe um time pra operar menor. Tipo, meia-noite e às seis da manhã só. Tá vendo? Até as... Até as nove aqui, ó. Tá vendo? Vou operar pouquinho. Vou operar pouquinho. Ó, tá vendo? Vou operar pouquinho. Ó, tá vendo? Todo dia você vai fazer um lucrim de boinha. Meu, não tem configuração que você vai perder dinheiro assim. Claro. Tudo que demanda um capital. Tipo assim, tudo vai dar dinheiro, né? O que muda é o seguinte, né? Igual aqui. Vamos lá. Pra gente finalizar. O que muda é isso aqui, ó. Ó, tá vendo? O Drawdown. Então, meu, você pegou uma operação lá. Desde 2020, ele... Aí você colocou um capital ali, por exemplo, de... De mil dólar, né? Mil dólar. E aí ele deu um Drawdown de 90%. Esse operacional é ruim? Não. É o teu capital que é baixo. Então, tudo. Tipo, tem gente que... Eu tenho traders, que eu conheço traders grande, que ele não otimiza estratégia com menos de 50 mil dólares. Entendeu? Por isso que é interessante a conta Procent. Porque uma conta Procent, com 500 dólares, você tem esse saldo aqui, ó. É a maneira mais inteligente de ganhar dinheiro pra mim. Ainda mais quem tem pouco capital, entendeu? Então, assim, não existe... Ah, aquele seu operacional é ruim. É ruim porque aqui tá com capital, por exemplo, de mil. E se você colocar aqui 10 mil? Seria um Drawdown de 5%. Entendeu? Então, não dá pra desmerecer esse operacional também. Tem essa questão também. Por quê? Porque esse aqui é capital pequeno. Então, eu posso deixar ele pras pessoas operarem. Porém, pô, isso aqui precisa de um capital de 10 mil pra operar. Por exemplo, 10 mil cents. Né? Que seria 100 dólares. A pessoa ia operar com ele. Você entendeu? Então, não dá pra desmerecer um operacional apenas pelo fator de recuperação ou apenas pelo rebaixamento. Não é assim que funciona. Tudo... Eu conheço gente... Porque eu tô falando... Não é um achômetro, não. São pessoas grandes que falam isso, tá? Pessoas grandes. Eu conheço traders grandes que falam isso daí. Não dá pra desmerecer o operacional por causa do Drawdown e do fator de recuperação. Tudo isso é porque é em cima do teu capital. É do que você tá disponível. É o que cabe no teu bolso. Né? Então, você vai comprar um robô. Por exemplo, ó. O pior cenário do robô, por exemplo, é 50 mil dólares. Pô, esse robô é ruim. Não, você não sabe quem opera com ele. Talvez opera com um milhão. O que é um milhão pra quem tem 50 mil dólares? Entendeu? O que é 50 mil dólares, perdão, pra quem tem um milhão? Não é nada. Você entendeu? Então, tipo, essas coisas são coisas relativas. Apenas são. Então, tira da cabeça que o negócio é ruim ou que o negócio é bom. Tira isso da cabeça. Tô mostrando pra vocês a estratégia na íntegra. Claro que tem coisas aqui por trás, aqui, que faz muito mais sentido. Vocês não vão entender muita coisa aqui no operacional. Vocês não vão. Mas, porém, todavia, entretanto, tem muita coisa que dá pra tirar dinheiro do mercado. Entendeu? Na lógica da Blue 7. Entendeu? Fazendo muita. Olha aqui. Que gráfico que vocês vê que fecha a ordens assim, ó. Tá vendo? Dessa maneira. Geralmente, a maioria dos robôs fecha a ordens dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Pega todas as ordens, vai vendendo, vendendo, vendendo. Fecha um médio. Olha isso daqui. Esse desenho aqui. Quando você vê um desenho desse aqui, pode ter certeza. Esse robô tem coisas diferentes. Tanto é que o robô da Take M7, eu tenho validação desde 2010. Se vocês verem o gráfico desse, vocês ficam loucos. Por isso que eu falo que esse desenho é bonito. Agora, esse desenho aqui, ó. Quando a maioria deles é assim, pra mim é feio. Tá vendo? Isso aqui é um desenho feio pra mim, ó. Isso aqui é um desenho padrão, convencional. Cara, comprou, 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 esperou dar certo o resultado. Vendeu, 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 esperou dar certo o resultado. Não que a minha não faz. Dependendo do momento do drawdown, ela vai fazer isso aqui. Mas a maioria do tempo, a gente vai fazer esse desenho aqui. E esse desenho aqui, que é um, tipo assim, um up W7 que faz ela gerar tanto lucro. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Então, esses desenhos que eu falo, nossa, olha que desenho bonito. Pra mim, uma Mona Lisa. Cara, pode ser até uma zoeira, né, que você tá pensando aí. Mas não é. Isso aqui é uma lógica por trás muito profissional. Muito profissional mesmo, tá bom? Então, olha aí, Blue 7 Pro, bem bacana, bem linda, funcionando redondo. Testa por 30 dias aí, desse prazo eu tô dando 30 dias, tá? Dependendo de quando você me chamar, já não vai ter mais esse planinho aí. Vai ter que comprar mesmo, tá? Mas mesmo assim, vale muito a pena ter ela instalada na tua máquina aí, rodando pra você. E pra quem opera pela RoboForex, a gente tem uma parceria lá com eles. E eu consigo dar um desconto pra você, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição. Chama nós aí que eu soluciono as suas dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida relacionada ao robô. Ou qualquer outro serviço aqui da TakeM7. Abraço, até mais.